Oi gente, tá começando mais um vídeo por aqui, mais um vídeo da viagem, mais um vídeo do quadro Tetete Leva E hoje, nós estamos no aeroporto, eu tô muito feliz, gente, porque essa vai ser a primeira viagem que eu vou fazer com a minha melhor amiga, com a minha amiga de infância Sabe aquele sonho que a gente tem quando a gente é criança, que a gente vai fazer uma viagem com uma melhor amiga? A gente sempre sonhou com isso e nunca conseguiu fazer, a gente vai fazer 30 anos esse ano E nunca fez essa viagem, e essa vai ser a nossa primeira viagem A gente já fez o check-in e ela tá chegando, eu tô muito feliz, muito, muito, muito feliz Porque, enfim, a gente vai realizar esse sonho, né? Então já deixa o like nesse vídeo, se você gosta desse quadro, se você gosta de viagem Se inscreve no canal pra não perder os próximos episódios, que vai ter muito vídeo dessa viagem ainda E bora que eu vou levar vocês comigo Se você perdeu alguma coisa, nós estamos indo pro Beach Park, pois é Tá toda a galera da mansão, ó E mais a minha melhor amiga, que vai chegar daqui a pouco Então eu tô muito, muito feliz, muito animada Se você conhece o Beach Park, comenta aqui, dá de dicas, entendeu? Comenta o que você mais gosta E se você gosta de parque aquático, piscina, se prepara que vem muito vídeo por aí desse tema Comenta aqui pra eu saber se vocês gostam de piscina, praia Porque essa viagem é super verão, super, super verão E a gente tá aqui agora, a gente vai almoçar Porque a gente não almoçou, a gente não comeu nada Então a gente já tá aqui procurando o nosso portão E o local pra gente almoçar, né? O restaurante Sério, eu tô muito animada por eu fazer essa viagem com a minha amiga, gente Assim, eu tô imaginando a gente no avião, fazendo várias coisas Que a gente sempre sonhou quando a gente era criança, entendeu? A gente queria muito ir pra Cabo Free Quando a gente era criança, nunca rolou essa viagem E agora vai ser nossa primeira viagem Juntas, assim, eu tô aqui esperando ela Super, super feliz Comenta aí o nome de uma amiga sua Que você gostaria muito de fazer essa viagem Pra eu saber que eu vou dar coração aqui Já tô aqui almoçando, vou mostrar minha comida pra vocês Eu pedi carne com gorgonzola Gadinho com gorgonzola, muito gostoso Arroz, vem um purê, eu não curto muito purê, mas tá bom Feijãozinho e farofa Pedi um suco de laranja pra acompanhar E esse é meu almoço Agora é só esperar a Letícia, minha melhor amiga, chegar Pra gente poder embarcar daqui a pouco, né gente? Mas a Letícia não vem hoje A Letícia não vem hoje Ah, como assim? Ela vem só amanhã Ela só vai viajar amanhã Ela só vai viajar amanhã Sério? Ela tinha negócio da igreja É, ela pediu pra gente comprar pra fazer outro dia Mentira É isso? É a Paula É, ontem eu encontrei com ela e ela falou assim A gente beija no Ceará Não, mas isso é amanhã Amanhã Gente, eu tô aqui super feliz falando da minha primeira viagem Então eu imagino a gente no avião Meu Deus, foi legal Não, mas aí ela não vem Tomou Gente, essa não vai valer como a primeira viagem Não Mas vai voltar junto Gente, que decepção, cara Não, sério Eu tava super animada Eu acordei e falei É, viagem com a melhor amiga Igual quando eu era criança A gente sonhava com isso A gente nunca viajou assim de amiga assim Só passei da escola Gente, eu tava muito animada Que decepção Cara, eu vou dar uma bronca No WhatsApp Calma Eu não encontro Depois da decepção, gente Eu nem filmei mais nada pra vocês Mas basicamente eu terminei de comer Mandei uma mensagem pra minha amiga Falando assim Você falou que ia me encontrar Ela falou Falei que te encontrou lá Na hora que eu Enfim Fiz uma fantasia na cabeça Achei que ia ser a nossa primeira viagem Daqui ela estaria aqui agora Tudo bem Ela vai encontrar a gente lá mesmo Só que amanhã Então tudo bem Vai ser nossa primeira viagem De amigas Mas a gente não vai junto, né? A gente não vai junto A gente não só vai voltar Estamos aqui no avião Entendeu? Já entramos Já colocamos nossas bagagens Estamos só esperando Esse coletão de acolagem 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 Já decolamos Gente Gente A roupa Rafa vai dormir E eu vou ficar sozinha Eu não trouxe nenhum entretenimento Olha, eu preciso de ver Não sei se o que é que é que é que vai fazer Olha, você não Pega em bairro Galê hoje Então acabou Vamos ver Se você tem 4% E se eu acabo ele Por que nesse fun Será como é o seguinte E hoje É só A gente está vendo No vídeo Vai testar Jogar Um vídeo E GAME E a De uma Toda Bom, acabei de ler mais um livro, só um outro, gente. Eu tava lendo a vida de uma linha reta da Flamizantina, já acabei de começar a ler, a ler o Renasce. Todo mundo tá indicando esse livro, eu tô super curiosa. Vou começar no hotel, gente, não vou começar aqui, não vou descansar um pouco, agora vou ficar dormindo. A gente cochilou, tô tendo muita turbulência no mundo, tá? A gente tá tranquilo, se não tem ruim no céu, não tem ruim que tá balançando, mas agora a gente vai dar uma descansada. E aí vamos chegar no hotel, mas tarde eu começo a ler o outro livro. E aí eu vou ver se esse foi o terceiro ou o quarto livro, eu colhi esse ano já. Eu tô na dúvida agora, já li bastante, isso é importante. Esse avião não tem TVzinha, né, por favor, é bem curto, né, 3 horas, mas tem um aplicativo. Eu consigo baixar o aplicativo, vou mostrar pra vocês. Ó, aí é que tá dizendo que 2 horas faltam, falta 1 hora e 12, tá vendo o nosso mapa. E tem uns filmes, ó, tem até Cruella, gente, isso é muito bom, já vi. Tem Friends também, já, coisa super atual, sabe, muito diferente, então vou falar que louca esse filme, muito maneirinho, de muito maneiras, super atuais. Mas, né, isso não vai ver nada não, gente, foi difícil. Olá, amor! Olá, amor! Olá, amor! Agora a gente vai desembarcar de maneira ordenada, né? Sim, bem ordenada, bem como meio, bem educada. É, a moça falou que vai chamar de fileira por fileira, e isso é novidade, porque a gente foi precisar de mesa por qualquer pessoa, não aconteceu. Então eu achei legal, assim, porque a gente tem aquela aglomeração, todo mundo assim, no corredor, pra poder sair logo. Então vai chamar de fileira em fileira. Se for de trás pra frente, a gente tá vendo, né? É, agora se começar lá da frente... Já era, sim. Provavelmente vai começar lá da frente. Vai demorar muito. Mas tá bom. Olha como tá o céu aqui, que lindo. Meu, você faz uma linda! O tempo aqui tá ótimo também. Bom, nós já chegamos aqui no hotel, onde a gente vai ficar uma noite, gente. Porque é o seguinte, a gente vai pro Beach Park, a gente vai pro resort do Beach Park, mas a gente só vai a partir de amanhã. Então hoje a gente vai passar a noite aqui, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é. E eu tava aqui abrindo a minha mala, e eu achei o seguinte. Eu achei a lembrancinha, o presentinho que eu trouxe pra minha melhor amiga, que não veio comigo! Pois é, já superei, já superei essa frustração de hoje. Está tudo bem, entendeu? Mas eu abri a mala e lembrei, falei, ah, ela podia estar aqui comigo, entendeu? A gente ia o quê? Fofocar aqui, a gente ia dormir tarde, aquele sonho de infância que a gente sempre teve. Que a gente nunca conseguiu realizar, ia ser hoje, mas tudo bem, ok. Ainda vai chegar esse dia. Então eu vou mostrar pra vocês como que é mais ou menos o meu quarto. Se vocês quiserem ver como é o apartamento completo, vai lá no canal Rafa Luiz que tem, tá bom? Ó, um spoiler de como é a sala, coisa mais linda, tão vendo? Aqui tem a cozinha também. Mas vai lá no canal Rafa Luiz pra ver completo, que a gente mostrou com detalhes. E o meu quarto é assim, galera. Olha só, coisa mais fofa, tudo amarelinho, com decoração de praia, gente. Olha essa mesinha de cabeceira, coisa mais fofa. Tem esse quadro aqui de balão. E é um quarto que tem três camas, ó. Tem uma cama aqui, uma ali e uma aqui. Eu vou dormir nessa, escolhi essa aqui. Comenta aí qual vocês escolheriam. Eu escolhi essa daqui porque, não sei, eu não queria ficar na janela, também não queria ficar aqui na parede. Então eu fiquei na direção do ar-condicionado. Mas enfim, aí tá aqui. A gente recebeu sabonete e shampoo e condicionador, ó, é dois em um. Amei, já vou levar. Não vou lavar o cabelo hoje, mas eu vou levar um desses pra eu usar lá no outro hotel. E é isso, gente. Esse aqui é o meu quarto. Nossa comida chegou. Eu e Rafa, a gente pediu nesse restaurante aqui, ó, Cocomambo. E é um prato que a gente sempre sonhou em comer, que é um arroz parisense com muito camarão. Até que a gente comeu bem, Rafa, aqui, ó. Vem ver. Ó, a gente representou legal. E a prisão toda, eu vou comer pela terceira vez um pouquinho, mas... Cadê? Ai, meu Deus. Tem sobremesa, gente. Tá bonito, tá bonita. A gente deixou aqui pra dar uma geladinha, né? É isso. E aí, eu vou comer pela terceira vez agora. Depois a gente vai pra sobremesa. Nós já acordamos, já fomos até na praia, gente. Foi muito, muito legal. A água daqui é quentinha. Meu Deus, quem é do Nordeste? Comenta aqui, porque a água daqui é maravilhosa. A gente entrou na água, foi maravilhoso. Agora a gente vai pro outro hotel, que é pro resort do Beach Park mesmo. E a minha amiga, nada ainda. Ela não chegou, nem sei que horas ela vai chegar, gente. Não vou criar expectativas. Ela deve chegar de tarde. Mas enfim, gente. Deixa um like nesse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal aqui pra não perder os próximos vídeos, que aí sim ela vai aparecer. E deixa um comentário aqui pra eu saber se você gostou do vídeo, tá bom? Um beijo. E até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto